E aí galera, eu sou o Edson, de Santarém do Pará, hoje chegou a minha capa anti-poeira da Pop Art Skin aqui ó, muito bacana, muito bonita, né? Agora cabe perfeitamente, encaixa tudo perfeito, e olha a imagem da L, muito top, muito top. Aí combina perfeito com a minha skin, que eu já tinha do Spider-Man, também da Pop Art, muito bom, muito bom, excelente ó, linda.